O Senhor é tardio em... Meu Deus, me ajude. O Senhor é tardio em... Irá-se. Mas grande é... E ao culpado não tem por... O Senhor tem seu caminho na... E na... E as nuvens são o... Dos céus. Ensaiar. Agora vamos lá todo mundo junto. O Senhor é tardio em... Irá-se. Mais grande é... E o culpado não tem por... O Senhor tem seu caminho na... E na... E as nuvens são o... Dos seus pés. O Senhor não tem o inocente. Os perdão. E o Senhor não tem o culpado por inocente. Diga isso. O Senhor... Não tem o culpado por inocente. Em outras palavras eu posso dizer para vocês... Deus não inocente o culpado. O culpado é culpado. O culpado é culpado. O justo é justo. Amém? Então... Mas ele é grande em poder. Ele tem os seus caminhos... A tormenta e a tempestade. E as nuvens são o... Dos seus pés. Então Deus é poderoso. Deus é grandioso. E... Fundamentário nessa palavra... Eu quero falar sobre as promessas de Deus... No desenho. Preste atenção. Fique bem atento. Os reis dos Oriente Médio... Os poderosos dos Oriente Médio... Aqueles que tinham poder de julgar... De matar... De castigar... Eles tinham um castigo muito cruel... Para aqueles que eles não matavam logo. Aliás... Se o criminoso fosse escolher... Entre... Morrer logo... Mesmo que fosse uma morte difícil e cruel... Eles escolheriam logo essa... Do que é essa que eu vou falar agora para vocês. Havia um castigo no Oriente Médio... E ainda raro... Não sei... Exatamente. De deixar a pessoa ir para o deserto... E morrer de sede e de fome. Ninguém queria. Era uma morte muito cruel. Você... Imagine você receber uma sentença... Para ficar no deserto... Até você morrer. Então se fosse para escolher... Os criminosos escolheriam... Não me mata logo... Não é? Mas... Ficar vagando no deserto... Eu não quero. Era uma morte muito cruel. Amém? Existiam outros também... Exemplos de... De punição... Não é? Daquele que cometia algum crime... A forca... A cruz... Se queimaram vivo... Pessoas... Eram enterradas vivas... Serraram ao meio... E essa... Devagar também... No deserto... Amém? Havia uma... Muito difícil também... Que as pessoas não queriam... Isso era associado também ao deserto... Amarrar... Amarrar... O cadáver... Na pessoa... E mandar... Ela ir andando... Para o deserto... Imaginam... Esse... Esse... Esse castigo... Amarrar o cadáver... Geralmente o cadáver... Daquele que ele matou... Daquele que alguém que morreu... Amarrava aquele homem morto... No corpo... Daquela pessoa... E mandava ela andar... Tudo que acontecia... No corpo do cadáver... Acontecia com ele também... Era carboleiro de bicho... Aí caminha... Fora o fenômeno... Com as coisas mais... Era um castigo assim... Muito... Muito... Terrível... Que ninguém queria... E eu quero falar sobre esse castigo... Esse castigo aí... Do deserto... Amém? Glória a Deus... Amém? Deuteronômio capítulo 8... Versículo 2... Lembre-se de como o Senhor... O seu Deus... Os conduziu por todo o caminho do deserto... Durante esses 40 anos... Quantos anos? 40 anos... Para humilhar-los... E pô-los à prova... A fim de conhecer... Suas intenções... Se iriam obedecer... Aos seus mandamentos... Ou não... Agora olhem para cá... O povo estava no Egito... Parado no Egito... Para ser escravo... Deus deu uma promessa... Que iria tirar eles do Egito... Mas Deus não estava ocupado por inocente... Eles tinham que pagar... O castigo deles no deserto... Deus poderia muito bem... Transportá-los... Do Egito... Para a terra prometida... Mas não... Eles tinham que pagar... Pelo erro... Pela idolatria... Uma série de coisas... Que eles fizeram... E ele não tinha que ter ido para o Egito... Então o Senhor falou... Eu vou tirar vocês... Mas vocês vão ter que pagar... O castigo de vocês... Porque eu não estou ocupado por inocente... Então eles não tinham que fazer... Uma caminhada de 40 dias... Mas essa caminhada se prolongou... Há 40 anos... Porque foi o tempo necessário... Para tratar aquele povo... Que cada murmuração... Que ele dava... Era um atraso de vida... E aí eu quero chamar a atenção de vocês também... Cada coisa que você reclama... É um ano de espera... Naquilo que você gostaria de ver... Eu acredito nisso... O murmurador... Ele espera muito... Em cada reclamação que ele dá... O Senhor acrescenta... Um ano... No mínimo... Oh meu Deus... Por que eu não sei... Mais um ano... Para te aprender... Mais um ano de deserto... Oh meu Deus... Por que você não sei... Mais um ano de deserto... Tem gente que está... Não conseguindo sair... Só de curar... Cala tua boca... Cala tua boca... Pelo amor de Deus... Tu pode morrer... Como fez aquele povo... Que não entrou na terra... Para viver só de curar... Voltando... Eu vou te tirar do Egito... Mas tu vai receber o castigo... O meu povo tem que ser castigado no deserto... Porque assim era lei naquela época... Amém? Aqui que eu terminou... Pois é... Está lembrando eles... Do bom propósito... De eles irem para o deserto... E o texto fala aqui... Três coisas... Que eles tinham que ser provados... No deserto... Três coisas que eles tinham que passar... Primeiro o Senhor disse... Eu os coloquei no deserto... Para humilhá-los... Humilhar aqui... Não é envergonhar... Mas tirar toda a soberba deles... Deserto para nós... É para tirar nossa soberba... Está bem? Tirar toda a soberba... Fazer-os ficar totalmente... Dependente de Deus... Eu levei meu povo para o deserto... Para eles se humilharem... Diante de mim... E para eu humilhá-los... Para toda a soberba... Saírem da vida deles... Outra coisa que eu falei... É isto... Prová-los... Eu os levei para o deserto... Com um cartil para prová-los... Esse prová-los aqui... É fazer com que eles... Fossem... Fossem até o limite da sua fé... Eu quero saber se eles têm fé no deserto... Eu quero saber se eles vão ter fé no deserto... Então... A fé deles tinha que ser provada no deserto... Ou não... Conhecer suas intenções... O Senhor precisava confiar neles... Então... Eles foram para o deserto... Para que Deus pudesse conhecer... O coração deles... E tudo que Deus queria deles era o quê? Que eles obedecessem aos mandamentos... Amados... Para obedecer mandamentos... Que vez em quando a gente precisa passar pelo deserto... Para a gente poder lembrar das promessas de Deus... Precisamos passar pelo deserto... Amém? Mas... Como eu falei para vocês... É uma caminhada muito difícil... É um castigo horrível... E o povo de Israel... Queria sair do Egito... Direto para a terra prometida... Não... Tinha no deserto... Para poder passar... E claro que eles... Não queriam ir... Pois a gente teve que forçar... Aliás... De professeiros... De ir para o deserto... Amém? Todo o caminho para a benção... Tem que passar pelo deserto... Fala para o teu irmão... Aí... Meus moás... Mas diga assim... Todo o caminho para a benção... Passa pelo deserto... Amém? Porque o que Deus quer te entregar... Ele não quer que você te trague... Então é necessário... Passar pelo deserto... Pelo tratamento de Deus... Para você receber... A sua benção... Amém? Mas por que a gente não gosta de deserto? Por que o povo de Israel não queria... Ir para o deserto? O deserto é uma região desabitada... Desprovida de água, da chuva ou de rios... Não chove... Não tem rio... Não tem água... Pode que a margem não tenha... Quem gostaria de passar um período... Quarenta anos... Num negócio desse... Ninguém... Mas era necessário... Fora os perigos... Essas regiões... Abriram seres vivos... Apesar de muitos imaginarem... Que não tem vida no deserto... Mas tem... Em períodos... À noite... Eles aparecem... Que bichos são esses? Que perigos são esses? Cobras... As serpentes... Escorpiões... E outros tipos de bichos... Que são muito preguiçosos... No deserto não há sombra... E quando há sombra... Não vai lá... Não é recomendável... Você ir para uma sombra... Por exemplo... De uma montanha... Que são raras... Montanha no deserto... E de repente... Tem uma montanha no deserto... Que faz sombra... Não é recomendável... Ir até lá... Sabe por quê? Porque se você quer sombra... Os bichos... Que sonhentos e venenosos... Também te caram lá... É tu vai para lá... Te encosta... Tu não volta... Por isso que Jesus falou... Aquilo que a vida é a sombra... Do onipotente... Desse descansar... Desse descansar do Senhor... Porque aqui não tem bicho... Não tem nada... Não tem veneno... Você vai descansar... Em nome do Senhor... Amém... Dá uma salva de palmas... No nome de Jesus... Amém... A noite... Parece que... A noite no deserto... Sempre é bem melhor... Na verdade não... A noite é perigoso... A noite... A temperatura cai... É um frio... Intenso... Escuridão total... Perigo de bicho... De animais ferozes... E além também dos ladrões... Do deserto... Então aquele povo... Queria a benção... Mas não queria passar pelo deserto... Porque de fato... Ir para o deserto... É algo assim... Muito perigoso... Amém... Mas... O Senhor... Mandou aquele povo... Caminhar para o deserto... Deus não é irresponsável... Deus te castiga... Mas Ele está sempre contigo... Deus te permite... Que provações... Faz pela sua vida... Mas Ele não te abandona... A diferença é que o criminoso... Vai para o deserto... Vai e morre... Agora... A diferença é que o povo de Israel... É que você... É que o povo ia... Mas Deus estava junto com eles... No deserto... Em nome de Jesus... Mesmo no capítulo 13... Versículo 21... Nós vamos guiar... Pelo caminho... E de noite... Com a coluna de fogo... Para luz iluminar... Para que caminhasse... De dia... E de noite... Preste atenção... E eu quero que você... Faça um paralelo agora... Que antes... Depois de você conhecer Jesus... Que você entregue... A sua vida para Deus... Como era o seu deserto... Antes do Senhor... E como é o seu deserto... Agora... A gente passa muitas lutas... Mas a diferença é que o Senhor... Passa junto com a gente... O Senhor está junto com a gente... É isso que a gente deve atentar... No mundo... Tem as ofições... Mas tem boônimos... Não tem boônimos... Te alegra... As coisas estão difíceis... Mas tem boônimos... Mas ninguém vai te... Te levanta... Porque o Senhor está contigo... Nesse deserto... O Senhor está contigo... Nessa luta... Mas o interessante... É que o Senhor... Não se fez visível... No seu seio... Mas Ele usa a natureza... Ele usa as coisas existentes... Para dizer... Eu estou aqui... Quando Ele fala... Que uma nuvem... Ia guiando durante o dia... Não só para guiar... Mas também para fazer sombra... Nuvem faz sombra ou não? Nuvem faz sombra... Então aquela nuvem extensa... Fazia uma sombra... E o povo estava... A sombra do Onipotente... A nuvem era lá... E eles iam na Carta de Deus... Porque tem sombra... Agora imagine toda uma nação... Sendo guiada... Pela sombra de uma nuvem... E sendo guiada... Pelo Senhor... Durante o dia... Não tinha como se perder... Deixa eu te dizer uma coisa... Mesmo que você seja maçã... Pelo deserto... A sombra do Senhor... É contigo... Aleluia... Diga assim... Eu creio... Em nome de Jesus... A palavra do Senhor... Diz também... Que Ele foi no deserto... Com aquele povo... Com fogo... O fogo ali... Representa a luz... O aquecimento... E proteção... Não tem bichos... Esses bichos... Pessoalhinhos... Como a serpente... A cobra... Os bichinhos... Aí do deserto... Não gostam de fogo... Então não tinha... Tão bicho... Que encostasse... Sequer... Em uma criança... Sequer... Em você... Todas as serpentes... Todos os bichos... Todos os escorpiões... Quando eu vi... Aquele fogo ardente... Eles passavam... E o povo de Israel... Passava por aquele deserto... Não havia escuridão... Deixa eu te falar... O nosso deserto... É para nos corrigir... Não para nos matar... O nosso deserto... É a nossa luta... É para a gente ver... A manifestação de Deus... Sobre nossas vidas... Nos dias difíceis... Glória a Deus... Quem crê nisso... Em Êxodo capítulo 17... Versículo 6... Podemos... Eis que eu estarei... A mente antes de ti... Sobre a rocha... Em Horebe... E tu ferirás a rocha... E dela sairão águas... E o povo venerá... E Moisés assim o fez... Diante dos olhos... Ancião de Israel... Meu Deus... Já tem sombra... Já tem luz... Falta o quê? Falta água... Não falta... Porque o Senhor é contigo... Do impossível... Do improvável... Saiu água da rocha... Aquele povo disse... Moisés... Nós temos sete... Vamos morrer com sete... Ele disse... Não... Vocês esqueceram... Estamos passando... Foi um momento difícil... Mas o Senhor é conosco... Vem beber água da rocha aqui... E por que não vai faltar água... Para você... Aleluia... Deixa eu te dizer uma coisa... Deus ao invés de tirar o deserto... Ele provê para ti do deserto... Para você te aprender dele... Você está pedindo... Para que Deus te livre... Nessa aflição... Não... Diga assim... Se não me dê força... E condições... Para eu suportar... As aflições... Para que eu tenha ânimo... Não pede para Deus... Resolver tudo para você... Peça para Deus... Prover tudo que você precisa... Em nome do Senhor... Veja... Amém... Água da rocha... É o deserto... Você já viu isso... Amados... É o deserto... É o milagre que acontece... Te liga... Óbvio... Te liga... Fica a pena... É no deserto... Que é o milagre... Que é a manifestação de Deus... De onde você menos espera... É que lá que vai sair... De onde você menos espera... Onde não é possível isso... Só Deus... Ninguém explica... Deus... Foi cantado... Ninguém explica... Deus... Eta glória... Eu não sei você... Mas eu vou ser muito abençoado... Com essa palavra... Amém... Êxodo capítulo 16... Versículo 12... Êxodo capítulo 16... Êxodo capítulo 16... Versículo 12... Podemos? Em convidas com o coração... Dos filhos de Israel... Fala-lhe... Fala... Lhes quiseram... Entre as duas tardes... Comerem carne... E pela manhã... Os quartares de pão... E sabereis... Que eu sou o Senhor... Vosso Deus... E aconteceu... Que a tarde... Subiram com os donizes... E cobriram o arraial... E pela manhã... Já se amou o avalho... Ao redor do arraial... E quando o avalho... Se levantou... Esse que sobre a face do deserto... Estava uma coisa... Miúda... Redonda... Miúda... Com uma gelada... Sobre a terra... O povo estava no deserto... E Deus estava provendo... No deserto... Estamos com fome... Moisés... Vamos correr aqui de fome... Não te preocupa não... Vamos ver... Deus está mandando frango assado... Deus está mandando a carne... Eu vou comer à vontade... Mas venha no céu... E de repente... Muitas... Codornizem... 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 No deserto... Não tem... Codornizem... Que amam a Deus... Quem ama a Deus aqui? Então todas as coisas... Contribuem... Para aqueles que amam a Deus... Amém? Creia nisso... Em nome de Jesus... Mas Moisés... E um café... A gente vai jantar... Porque tem gente assim... Está jantando... Está perguntando... Como é que vai ser o café? Tem gente tomando café... Perguntando... O que vai comer no almoço? Almoço... Almoço... A gente está pensando... O jantar... Ela janta... A paz... Não é uma pessoa... Mais fobeada... Pois é... Olha... Essa é a Codornizem... Muito legal... Mas... De um café... Não te preocupa... Porque amanhã tem pão quentinho... Na padaria que vem do céu... Amém? De manhã cedinho... Quando eles acordaram... Tinha um trigo... Assadinho... Gostosinho... Mas... Bom... Assim que Deus fez... De trigo... Aquela coisa gostosa... Acorda... Amigado... Que o café está servindo... No deserto... Meu Deus... Não pede para sair desse deserto... Porque esse deserto está bom demais... Não... Essa luta está boa demais... Tem te faltado alguma coisa? Tu tem andado nu... Tem te faltado? Tem te faltado alguma coisa? Nem vai faltar... Nem vai faltar... Todos nós estamos no deserto... Mas a igreja de Deus... Passa glorificando... Em morte de Deus... Quem quer a pagada do Senhor? Eu passei por um deserto desse... Eu me converti... O diabo tirou tudo que eu tinha... Porque tudo era dele... Era consagrado para ele... Eu acendi uma vela... Um demônio... Tudo... Todo dia eu acendi uma vela verde... Um demônio chamado João da Mata... Caro... Dinheiro... Era muito mais para uma pessoa que era solteira... Era legal... E tudo que eu tinha... Dentro dele... Tudo que eu tinha... Eu agradecia a esse demônio... Com uma vela... Sete dias... Sete noites... Toda vez que ele pediu... Acende para mim... Um vital na tua casa... Lá no cantinho... Eu vou te dar tudo o que tu quiser... E o dinheiro... As mulheres... E assim foi... Mas eu me converti... E agora... E quando eu me converti... Eu achava aquilo que eu já tinha... Era permanecer... E Deus ia dar muito mais... Eu disse... Não... Que tu tem na tela... Perdi... Tudo... Perdi tudo... Fiquei desempregado... Aí eu disse... Meu Deus... Filho pequeno... Casa alugada... Devido... Eu devia tanto... Que eu fazia um comércio... Fiava... Pagava só metade... Eu queria tirar de novo... Até que o meu comércio me tratou lá... Fechou a cara para mim... Meu Deus do céu... Aí me ajoelhava assim... Na frente da igreja... Ele dizia assim... Eu não quero mais passar essa vergonha... Me dê paz nessa área... Eu deixei tudo... Larguei tudo por ti... Mas eu não entendia... Que eu estava passando pelo deserto... E aprendi a depender do Senhor... Amém? E aí... Vem o que acontece... Eu fui tirar o empréstimo do banco... Nós oramos... Eu orei com a pastora Fernanda... Nós oramos... Oramos... O Fernando da sua empréstima... Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio... Deus está comigo... A nuvem... E vai me direcionando... O fogo da noite... E glória a Deus... E aleluia... Vão para os fatos... Fui no banco... Deixa eu te falar uma coisa... No deserto não tem banco... Não tem um queimbra... Fui no banco... Cheguei lá na febre... Cheguei lá e conheci com o gerente... O gerente disse... Não dá para tirar... Eu não lembro... O motivo... Ou o préstimo para você... E eu estava desempregado... Querendo tirar... É... É... Querendo fazer emprego... Eu estava que nem na grande... Preocupado para entrar... Assim até entrava... Esses crentes são muito doidos... Não é? Quando... Quando o gerente disse assim... Não dá para fazer emprego... Por causa disso... Disse daquele irmão... Perdi o chão... Eu perdi o chão... Era a minha única chance... Eu tinha uma chance... De apagar as minhas pontas... Mas Deus fechou essa porta... Porque no banco não tem deserto... No banco não tem ouro... No banco... É... Perdão... No deserto não tem banco... No deserto não tem parede... No deserto não tem nada... É você e Deus... As portas se fecharam... E foi Deus que fechou... E eu fiquei tão desboteado... Eu não sabia nem para que lado era a parada de ônibus... Foi porque eu precisei... Me acalmar para poder continuar andando... Porque senão eu ia pegar o caminho errado... Eu fiquei meio confuso... Eu estava com tanta fé... E acabou que essa porta se fechou... Aí eu peguei o ônibus... Me concentrei... Peguei o ônibus... Quando eu cheguei perto de casa... O Senhor disse assim comigo... Tu vai pagar essa conta... Eu lhe disse... Você vai pagar essa conta... E logo me veio com alegria no coração... Eu cheguei em casa sorrindo... Minha situação estava tão feia... Que eu estava morrendo com a minha sogra... É deserto... Quando o marido vai morar para casa... Eu estava rindo... Eu disse... Eu estou rindo... Porque Deus disse que eu vou pagar... Não sei como que eu vou pagar minhas contas... Ela disse... Eu estava brincando... Se eu tivesse dado certo... Estaria certo agora... Não deu certo... Mas Deus colocou uma alegria tão grande... No meu coração... E disse que eu vou pagar... Agora está no tempo... Ele vai ter que falar a segunda parte do negócio... Fui para o quarto... Comecei a orar... E ele me passou... Todo o direcionamento... Amados... Eu saio... Resumindo... Aqui para a gente... Vou sair do meu texto... Resumindo... Eu paguei todas as minhas contas... Deus me abençoou... O que eu vou dar... No meu testemunho... Deus me abençoou... A minha porta de emprego... Tão grande... E até hoje... Eu sou abençoado... Trabalho para a empresa... Que não se limita... Que custa... O quilo que é sua... Deus me abençoou... Tanto que eu tenho... Eu que sabe... Se meu filho disser... Ai... Está doendo... Ele tem direito... De ser atendido... Até pelo hospital... Aster... Aster... Como é que eu não vou no hospital? É... Aula de... Aula de... Se eu quiser... Viajar daqui para esse hospital... O meu plano paga... Mas eu tive que passar pelo deserto... Amém? A minha casa... A minha casa... A testemunha da minha casa... É assim... Tremendo... As coisas estavam tudo fechadas... A dona da casa começou a chorar... A proprietária do imóvel... O colchão do lar... Ela começou a chorar... E disse assim... Pastor... Se vire... Essa casa é sua... Olha aqui... O meu filho... Que é meu sócio... Ele está me chamando só de novo... Pastor... Aí ela abriu a nossa... Tinha uma presença... Contrava... Olha aqui... Essa presença é sua... Essa presença é sua... Se o Senhor desistir... Pastor... A gente vai ter que... Viver essa nada... Pastor... Se vire... A casa é sua... Eu digo... Se você não... Porque eu fui lá para despachar... Porque ela andava cego... Eu digo... A senhora está dizendo... Que a casa é minha... Então é uma casa é minha... Fui lá... Eu consegui o dinheiro... Estou na minha casa... Em nome de Jesus... Amém... E foi a última casa... Na cidade de Pinheiro... Construída de três quartos... Se eu não comprasse aquela casa... Toda casa que se compra agora... É só de dois quartos... Bem pequenininha... E a minha é de três quartos... E a minha é de três quartos... E a minha é de carágio... Para dois quartos... Só está faltando... O Senhor me dá mais um... Amém... Em nome de Jesus... Glória a Deus... Quem está entendendo... Eu dou uma salva de palmas... Em nome de Jesus... Deus fala no deserto... Deus fala contigo... No deserto... Amém... Aleluia... Sim... Mas é no deserto... Que o Senhor nos dá a sua palavra... São os momentos difíceis... Que você tem que estar sensível... Ao que Deus quer... Te falar... E te direcionar... Já temos a presença dele... Nesse negócio... Fique atento... E olha... Vou te dizer uma coisa... Deus deu uma palavra... Para esse povo... No deserto... Não havia igreja... Não havia templo... Não havia nada... Não havia altar... Não havia ministério de louvor... E nem pregador... E lá naquele deserto... Deus deu uma palavra... Para aquele povo... Abra aí esse... No capítulo 20... Versículo 1... Oh glórias... Eu tenho certeza... Então só me arrepita... Porque eu tenho certeza... Tenho certeza... Que Deus está falando contigo... Tremidamente... Isso no capítulo 20... Versículo 1... E te prepara... Te prepara... Que na hora que você começar... A glória... A presença... A nuvem... O fogo de Deus... Vai ser derramado... Aqui sobre este lugar... E você vai ser cheio... Do Espírito Santo... Para suportar essas provas... Para suportar... Essas provações... Daquilo que tem se levantado... Em toda a sua vida... Isso no capítulo 20... Versículo 1... Ao ser... Diz assim... Então falou Deus... Todas as palavras... Dizendo... Eu sou o Senhor... Teu Deus... Que te tirei... Da terra do Egito... Da casa da servidão... Não terás... Os deuses... Diante de mim... Não farás... Para ti... Imagem... Escultura... Nem alguma coisa... Semelhante... Que há... Em cima dos céus... Nem embaixo da terra... Nem nas águas... Embaixo da terra... Não te pularás... A elas... Nem as servirás... Porque eu... O Senhor... Teu Deus... Até... Eu... O Senhor... Teu Deus... Sou Deus... Que visita a iniquidade dos pais e dos filhos... Até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam... E faça misericórdia a milhares do que? Dos que me amam... E aos que guardam os meus mandamentos... Deixa eu destacar duas coisas importantes para ti... Essa palavra foi entregue no momento mais difícil do povo de Israel... Que já estava há três meses no deserto... O Senhor deu um novo mandamento para eles... Assim como o Senhor vai te dar um novo mandamento e te diz... Eu sou o Senhor... Teu Deus... Nessa é a luta... Nessa é a alma... Em nome de Jesus... E faça misericórdia a milhares do que me amam... E aos que guardam os meus mandamentos... Para que é que serve essa palavra no deserto? Para você crer... Que Ele é o teu Deus... Que Ele é teu celoso... Ele cuida de você... Amém? Ele é o meu celoso... Ele não quer que você... Crie nada que venha tomar um cadeiro na tua vida... Imagens e escrituras... Ele não quer que você se curve a nada... A nada... Somente... A Bíblia diz que o povo de Israel saiu de lá... O povo diz que o povo de Israel saiu do Egito... Com todas as suas coisas... É um povo próspero... O Senhor disse... Olha... Os Pafaraó não deixaram nada... Não levam nada do Egito... Mas tudo que o povo tem que levar... Eu acredito que homens ali saíram com tesouros... Saíram com seus bens... Mas para que tudo isso no deserto? E agora você entende exatamente... Que ele está pelo deserto... Porque tem muita gente que está em um perigo de pandemia... Agora que já está diminuindo... Mas lá no Pico... Era rico dentro de casa... Sem poder gastar o seu dinheiro... Era pobre... Dizendo... Nem você... Porque não tem que gastar mesmo... Como se tem tantas coisas... Às vezes nós levamos tantas coisas para o deserto... E você não consegue gastar nada... Porque só o que te interessa é a presença de Deus... Só o que te interessa é o Espírito Santo... Então vejam as pessoas com aquela riqueza... Com aquele ouro... Com alguma coisa... Onde tem um shopping... Onde tem isso... Onde tem uma praia... Onde tem... Deixa de falar uma coisa... Tem momento que Deus separe no deserto... Para te deixar de estar tendo distrações... É... Se eu quero que tu olhe 24 horas... Sobe no monte... Se eu for levando... Que devem ter medido... Que isso eu ia mandar essa praga para lá... É... Dois saídos lá... Dois... 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 Quem está entendendo... Para de estar te distraindo... Foca... Foca no direcionamento... Foca no Senhor... Amém... Continuando aí... Expo 20... Versículo 12... Expo 20... Versículo 12... Diz... Honra teu pai e a tua mãe... Não se prolongue os teus dias... Para que se prolongue os teus dias... Na terra... Que o Senhor teu Deus te dá... Não matarás... Não adulterarás... Não voltarás... Não dirás falso testemunho... Conto teu próximo... Não cobiçarás a cara do teu próximo... Não cobiçarás a mulher do teu próximo... Nem o seu servo... Nem a sua serva... Nem o seu doio... Nem o seu jumento... Nem coisa alguma... Do teu próximo... E quem era o próximo... Que eu não devia desejar a sua mulher... Quem era o próximo... Que eu não poderia matar... Quem era o próximo... Que eu não conseguiria adulterar... Naquele contexto... Eram todos aqueles... Que estavam passando... A guerra de estar no deserto... Você não vai fazer mal... Para ninguém do meu povo... Porque você está no deserto... Igual o cinto a eles... O rico... O pobre... O poderoso... O pequeno e grande... Ninguém que faça mal... Contra ninguém... É mandamento... Amém? É no deserto que Deus fala... Em nome de Jesus... Já estamos encerrando... Êxodo capítulo 19... Versículo 3... Corre 3... Ao ser diz... E subiu Moisés a Deus... E o Senhor o chamou... Do monte dizendo... Assim falarás a casa de Jacó... E anunciarás aos filhos de Israel... Vós têm visto... O que fiz aos egípcios... Como vos bebeis... Sobre as sarsas de águia... E vos trouxe a mim... Agora, pois... Se diligentemente ouvires a minha voz... E guardares a minha aliança... Então sereis a minha propriedade particular... Entre todos os povos... Porque toda a terra é minha... E vós... E vós me sereis... O reino sacerdotal e o povo santo... Estas são as palavras... Que falarás aos filhos de Israel... Deus fala no deserto... Amém? Olha que palavra maravilhosa... Quando Deus diz assim... E eu... E eu vos levei... Sobre as asas de águia... Isso aqui é muito lindo... Mas... A águia... A águia... É a águia que voa mais alto... De todos os animais que voam... E o Senhor compara... De que eu... Agi com vocês... Como uma águia... Que pegou... Ali a sua presa... Pegou vocês... E te levei para o alto... Acima de todo problema... Para que você enxergue... Que eu sou o Senhor... Amém? No deserto... Amados... Deus fala... Nas lutas... É que Deus fala... E o Senhor fala... Nesse texto... Ouça a minha voz... Aonde diga? No deserto... Ouça a minha voz... No deserto diga... Ouça a minha voz... Ouça a minha voz... Povo santo... Povo santo... Povo santo... Povo santo... Povo santo... Deus não deu essa palavra... Quando eles chegaram na terra... Prometida não... Primeiro Deus dá a promessa... Depois Ele faz realizar a promessa... E muitos aqui... Dentro dessa história... Não entraram na promessa... Por quê? Porque não guardaram... Os mandamentos... Amém? Glória a Deus... E a gente vai encerrar... Agora... Aleluia... Olha o que o Senhor diz... Ouça a minha voz... Glória a Deus... Ouça a minha voz... Guarda a minha aliança... Aleluia... Amém? Guarda a minha aliança... Ah Senhor... Eu estou passando pela luta... Eu vou me desviar... Eu vou deixar... Eu vou abandonar... Guarda a minha aliança... Eu fiz uma aliança contigo... E agora... Por que tu está passando por um... Por guerra... Quebra essa aliança... Guarda a minha aliança... Porque tu és propriedade... Aleluia... Você que conhece a lei da propriedade... A Constituição... Diz... É inviolável... O direito da propriedade... Ninguém pode entrar na tua casa... Ninguém pode entrar na tua casa... É garantido pela Constituição... É inviolável o direito da propriedade... Ninguém pode entrar... Se eu... Sendo pastor... Um ladrão entrar na minha casa... Eu posso matar ele... Porque a lei... Diz que é inviolável... Legítima... Defesa... Eu já estou providenciando... A minha metralhadora... Mas qual seu ladrão... Entra na minha casa... Quem mandou... E não vai entrar... Esse cara vai entrar... Eu estou brincando... Gente... Mas é inviolável... Aplicando para nós... Quando ele diz assim... Você é propriedade de Deus... Aleluia... Ninguém é só ele... Que entra na sua vida... Isso é propriedade... É a casa dele... Sacerdote do Senhor... Por que ele diz... Que nós somos sacerdotes do Senhor... Porque o sacerdote... Entra em lugares santos... Sacerdote é aquele que serve a Deus... Que faz o sacrifício... Que está na frente do altar... Do Senhor... O Senhor está dizendo... Você é meu sacerdote... Eu te chamei... Não ser servido... Mas me servir... E povo santo... Separado... É sempre para as nações... É sempre para o teu bairro... É sempre para a tua cidade... É sempre para o Brasil... Povo santo... E separado... Agora fique de pé... Em nome de Jesus... E vai dando glória... Oh meu Deus... Está fora... Vai dando glória... Crente... Abacuque... Capítulo 3... Versículo 17... Isso aqui é tremendo... Não estou nem com vontade de parar... Mas eu vou parar... Porque tem que deixar... Agora derramar... Só para a sua vida... Eu acho que a vida de louvor... Já está na opção... Não está te arrepiando... Bem... Rapaz... Estou sentindo um negócio... Estou falando isso... Para você sentir não... Porque essa minha vida... É só... Mas tomara que o que está aqui... Passa para ir... Em nome de Jesus... Amém... Abacuque... Capítulo 3... Versículo 17... Deixa eu te falar... O contexto... Desse texto... Antes de ler o texto... Aqui já se passaram... Vários... Anos... Até séculos... O povo não guardou... Já está na terra prometida... O povo não guardou a aliança... Não se tornou o sacerdão do santo... E Abacuque... O profeta juiz... Se levantou... Naquela situação... Fazendo com que eles se lembrassem... Por que eles tinham sido castigados... Eles estavam em cativeiro... E o Senhor libertou... E Abacuque aqui se levantou... Dizendo... Olha... Vocês foram castigados... E toda vez que vocês errarem... Deus vai levar vocês para o deserto... De novo... Mas eu tenho uma promessa de Deus para vocês... Abacuque 3... Versículo 17... Diz assim... Porque ainda que a figueira... Não floresce... Nem haja fruto na vida... Ainda... Que negue o produto da oliveira... E os campos não produzam mantimentos... Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas... E nos forrais... E nos forrais não haja gado... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês... Ainda que nada dessas coisas... Não tem nenhum... Te alegra do Senhor... Ainda que ele te leve mais uma vez... Para o deserto... Te alegra do Senhor... Ainda que a figueira não floresce... Que não haja frutos... Ainda que você não tenha nada... Ainda que a vida se levante... 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 E ele continua dizendo... No versículo 19... O Senhor Deus é a minha força... E fará os meus fiéis... Como nas ervas... E me fará andar... Sobre as minhas alturas... O profeta Abacuque está dizendo... Quem já passou pelo deserto... Não tem medo de passar por lá de novo... Porque sabe que Deus está contigo... Ei... Não te peça para Deus... Te tira no deserto... Te peça para Ele estar presente... No deserto com você... Ainda que Deus te tira... Sobre as minhas alturas... Agora você em Deus... Agora você em Deus... Não tem medo de passar por lá... Então não tem medo de passar... Eu não vou envenerar... Eu não vou envenerar... Na hora de sair... De vez em quando eu primeiro... Eu tenho medo de mudar... Deus que não vai deixar essa luz me enganar Você se espera o que? Não basta só uma mão, mas que é só você já Se não me contém, você já não faz razão Se não me faz mal Só uma da noite mais alegre Ela vem terá, vai te dar E o dr linguador Só uma da noite mais alegre Ela vem terá, vai te dar E o dr linguador Ah, e aí Ah, e aí Ah, e aí Ah, e aí Ah, e aí